Em Fortaleza segue a cobertura aí do desabamento do prédio, todo o país. Agora é hora do Se Joga, Fernanda, Carla, Érico. Infelizmente, hoje o clima tá pesado por aqui, mas vamos tentar relaxar um pouco com vocês. É verdade, Maju, tudo bem? A gente tá acompanhando o desabamento do prédio de sete andares e qualquer outra informação a gente atualiza por aqui. Dia difícil, né? Mas hoje no Se Joga vamos ter jogos com Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Quem você acha, Maju, que vai ganhar? Thaís ou Lázaro? Aí é covardia, né? Eu torço pros dois. Eu não vou arriscar isso, não. Desculpa, gente. Vai dar empate, vai dar empate. Empate. Tá bom. Gente, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Sei que um dia como esse é complicado, né? Você fica aí tendo que dar conta de todas as notícias, atualizações. Use o Se Joga também pra pedir passagem, tá? Portas abertas pra você. Qualquer nova informação é só chamar ou a gente mesmo atualiza daqui, como a Fabiana bem disse. Vamos seguir por aqui e tentar relaxar nessa humorinha que a gente tem pela frente. Isso aí. Beijo. Boa tarde. Qualquer coisa eu chamo. Boa tarde. Olha, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional ou a qualquer momento. Boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde.